O que é o Dr. Frankenstein? Podemos observar aqui as ilustrações desta caixa. E agora vamos ver o monstro em si. Vamos então retirá-lo para o poder ver. Vamos ver. O monstro de Frankenstein é um dos monstros originais da Universal e faz parte desta coleção magnífica da Universal Monsters da NECA. Olha, traz aqui uma corrente. Umas flores. Mais mãos. Mais mãos. E duas cabeças alternativas. Eu escolhi propositadamente a versão a parte branca desta figura. Umas flores. Mais mãos. Umas flores. Mais mãos. 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 L Shouldn't. de Frankenstein. Imortalizado no cinema por Boris Karloff. Imortalizado no cinema agora temos aqui as articulações nas pernas uma articulação simples no joelho e uma bola de suívo no pé bolo suívo nas mãos e o pescoço também com um grande ângulo. Mostrar então as outras cabeças e as outras cabeças no joelho. E as outras cabeças no joelho. E as minhas restantes mãos. Esta para segurar as flores. E as minhas restantes mãos. E as minhas restantes mãos. Homenagem ao monstro do Frankenstein e ao Boris Karloff. Espero que tenham gostado. Deem likes. Subscrevam. cliquem no sininho. E até a próxima.